Hoje eu amanheci tão triste Queria ao menos lhe dar meus parabéns Faz um ano que você me disse adeus E até hoje estou sofrendo, continuo sem ninguém Muita gente em seu aniversário Eu também queria hoje lhe abraçar Mas não posso, pois é outro seu amor E o presente, queridão, você não quer aceitar Sem voo e sem vela, ausente dos seus carinhos Chorando, canto sozinho, parabéns para você Tenho de ser forte pra seguir outro caminho Sei que vou viver sozinho Vou tentar lhe esquecer Tenho de ser forte pra seguir outro caminho Sei que vou viver sozinho Vou tentar lhe esquecer Hoje eu amanheci tão triste Queria ao menos lhe dar meus parabéns Faz um ano que você me disse adeus E até hoje estou sofrendo, continuo sem ninguém Muita gente em seu aniversário Eu também queria hoje lhe abraçar Mas não posso, pois é outro seu amor E o presente, queridão, você não quer aceitar Sem voo e sem vela, ausente dos seus carinhos Chorando, canto sozinho, parabéns para você Tenho de ser forte pra seguir outro caminho Sei que vou viver sozinho Vou tentar lhe esquecer Tenho de ser forte pra seguir outro caminho Sei que vou viver sozinho Vou tentar lhe esquecer Tenho de ser forte pra seguir outro caminho Tenho de ser forte pra seguir outro caminho Tenho de ser forte pra seguir outro caminho